Calma aí, calma aí, calma aí! Eu sei que você acabou de entrar no vídeo, mas deixa eu dar um aviso pra você bem rápido, bem rápido. A partir de hoje, o clube de fãs tá ativado aqui no canal e eu vou explicar pra você o que que é isso. Provavelmente você não saiba o que que é, porque o meu canal é um dos primeiros canais aqui no YouTube brasileiro a ter essa função disponível. Então eu vou explicar pra vocês rapidinho como funciona. Do lado do botão de se inscrever, tem um botão chamado Seja Membro. Se você tiver no computador, esse botão vai tá aparecendo, então é só você clicar nele. E caso você esteja no celular, você vai ter que vir na descrição do vídeo pra poder acessar o link do Seja Membro. E pra se tornar um membro oficial do Team Franco é muito fácil. Você só tem que entrar, clicar nesse botão, caso você esteja no seu celular, clicar no link que tá na descrição. E você vai assinar por R$8,00 mensais pra você fazer parte oficial do Team Franco. E caso você não more no Brasil e também queira fazer parte oficial do Team Franco, por exemplo, Portugal, Estados Unidos ou outros países, o preço padrão é R$5,00. Então eu não sei qual o valor exatamente que tá aparecendo pra sua região, mas no Brasil o preço que eu vi é R$8,00. Bem barato, bem fácil. E assinando, sendo membro oficial do Team Franco, você vai receber várias coisas exclusivas. Mas calma aí, caso você seja menor de idade, não faça isso sozinho, chama seu pai, chama um responsável pra você poder assistir esse início de vídeo aqui. E com a autorização dele, você vai poder se tornar um membro oficial do Team Franco. E agora eu vou citar pra vocês os benefícios exclusivos, especiais, pra galera que for membro oficial do Team Franco. O primeiro benefício é que todo vídeo, um membro vai ser sorteado pra poder ser divulgado aqui no vídeo. O segundo privilégio exclusivo pros membros é que vocês vão poder conversar diretamente comigo. Porque toda semana eu vou fazer uma live com os membros pra gente poder interagir, conversar, corresponder perguntas, vai ser um contato bem mais direto. O terceiro, que pra mim é o que eu mais gosto e é o que eu mais prezo aqui no canal, é que vão ter vídeos mensais de motivação. Pra você que sempre se sente pra baixo, vai te ajudar muito a poder aumentar a sua autoestima. E você que já tá com a autoestima lá em cima, poder alcançar novos objetivos, solucionar novos problemas e se sentir motivado sempre pra poder alcançar o sucesso. E o quarto e último é que toda vez que você comentar nos meus vídeos, você vai ter um selo com a logo LF pra marcar, pra mostrar que você é um membro oficial do Team Franco. E se você comentar no meu vídeo, por exemplo, acabei de postar o vídeo. Se você comentar dentro de 24 horas, você vai receber um coraçãozinho porque eu vou tá lendo todos esses comentários. E também, esses selos, eles mudam de cor de acordo com o tempo que você é membro oficial do Team Franco. E depois que você se tornar um membro, é só você ir na aba de comunidade aqui do YouTube. E por lá vai ser disponibilizado todo esse conteúdo diferenciado. E caso você não queira ser um membro oficial do Team Franco, não tem problema, você vai continuar recebendo os vídeos normais que eu sempre posto aqui no canal. Isso não vai mudar o meu conteúdo, vai continuar o mesmo. Mas a galera que quiser, só ir aqui embaixo, se tornar membro e você vai ter esses benefícios, esses privilégios especiais pra galera do Team Franco. Agora que eu dei esse aviso um pouquinho demorado, vamos direto pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês então? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você não é inscrito, se você não faz parte do Team Franco, se inscreve agora pra você poder fazer parte do Team Franco. E também ativa a notificação pra sempre que sair vídeo novo você for avisado. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, entrei de Lamborghini na Nigel House. Eu vou explicar um pouquinho o que que tá acontecendo. Um amigo meu chamado Caio Araújo, e ele mora aqui na região da Flórida, na verdade ele não mora em Orlando, ele mora perto. E ele comprou uma Lamborghini recentemente. Eu tô aqui esperando por ele que a gente vai se encontrar pra gente poder ir na Nigel House 3.0. Ele já tava com os planos de ir lá, e como ele não vem muito aqui em Orlando, hoje ele falou que ia vir, e também ia vir com a Lamborghini, e ia na Nigel House. E como a gente já tava marcando de gravar um vídeo junto, eu falei, beleza então mano, você vem aqui, a gente grava junto, a gente vai lá na Nigel House, eu vou contigo, eu te ajudo. E vocês também vão conhecer ele, eu não sei se vocês já conhecem, mas caso vocês não conheçam, vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Ele falou que já tá chegando em uns 5 minutos, e aí quando ele chegar, eu volto com vocês, e aí a gente vai lá pra Nigel House, fechou? Aí ó, ele chegou, ele chegou, ó, olha lá, olha o carrinho ali ó, olha ali, olha ali a criança chegando. Olha o monstro passando. Caraca hein patrão, tá bem aí? Tô ótimo pai, e aí cara? Caraca, tô bem demais mano, tranquilo, e aí prazer, tudo bom? E esse carrinho aí da frente? Caraca! Você liga na máquina? Pesado hein? A gente vai chegar lá na Nigel House, e quando a gente chegar lá, eu volto com vocês aqui no vídeo, fechou? Então bora pra Nigel House. Olha só galera, vamos entrar aqui. E aí galera? Bora entrar, vocês viram aí que a namorada dele tava aqui, só que aí ela saiu, ele deixou ela com o amigo dele lá, e saíram. E agora tá só eu e o Caio aqui. Mano, será que podia entrar velho? Tava aberto o portão mano. Pode mano, lógico que pode. Olha lá, olha lá galera. Bora, bora. Que isso? Uma Lamborghinizinha, laranja. Todo mundo pirando mano. Galera ficou doido, olha lá, olha lá. Abaixa o... Oh! É esse quem que abaixa? É aqui, vai, vai. Ok. Mano, o que é isso velho? Opa aí rapaziada. Eu acho que é um pouquinho potente né? Gostei aí mano, tranquilo. E aí meu irmão, como é que você tá? Fala aí mano, suave. E aí ó. Nossa! Que carro velho, parabéns velho. Pra quem não leu, mano. Troquei. Só um huracã cara velho. É só um pouco difícil de falar perto desse carro, porque eu não sei se... É uma troca assim meio... Gostou achou? Não, quase nada. Quase nada. Trocou um carro? Zoado, zoado, zoado. Um carrinho qualquer aí. Eu já tive um desse, só que era em miniatura, era um Hot Wheels. Gostou, Virão? Caraca, olha isso. Nossa. Que carro é esse velho? Não, olha o jogo da Caetano. Mano, você é louco velho, tô babando nesse carro. Não parece verdade não. Não parece, não. Não parece, parece aqueles carros de miniatura velho. Olha isso. Pra mim chegou nesse patamar, zerou a vida já, velho. Zerou o joguinho dos carros. Zerou o joguinho dos carros. Depois desse carro não tem pra onde. Não tem, não tem outra opção. Ah, igual. Nossa senhora. Cuidado, não pisar muito e não vai explodir o escape. Nossa. Gostaram do brinquedinho aí? Porra, mano. Vamos estacionar, vamos estacionar, começou a chover. Meu Deus do céu. Meu Deus. Só porque a gente ia começar. Só porque ia começar a gravar. Caraca, tá começando a chover absurdo. Não, mano, e aqui na Flórida é muito doido, né, velho? Sim, mano. Agora tava, tipo, quente pra caramba. Sim. E do nada... Do nada começa a chover. Do nada, do nada. Esse clima você tem que se começar a se acostumar aqui. Ó, o canal do Caio tá na descrição pra quem quiser dar uma olhada lá. Cara, muito obrigado, mano. Já, mano, deixa eu mostrar... Posso lá mostrar aquele Lamborghini por dentro? Claro, velho. Pode mostrar aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Mano, é o interior de uma nave, né, velho? Não, é muito doido. É o interior de uma nave. Esse botão aqui é pra quê? Então, isso aqui, mano, é o seguinte. É os modos que o carro tem. Aqui esse estrado é mais de boa quando tá, tipo, na highway. Esse aqui, o Sport, já é, tipo, mais agressivo. E esse aqui é o mais agressivo de todos, entendeu? Ô, louco, mano. Esse aqui é o mais agressivo de todos. E aqui, ó... Nossa, isso aqui é muito bonito, velho. Pra ligar o carro. Pra ligar o carro, mano. E é espaçoso, mano. É muito bonito. Não é, velho. E é laranja ainda, minha cor favorita, mano. É laranja bordado, mano. Olha esse retrovisor. Muito top, né, mano? Ai, meu sonho, meu sonho tem um carro desse. Sonho de qualquer um, né, velho? O único ruim é que só cabe dois, mano. Só cabe dois. Esse é o único ruim do carro. Esse é o único ruim. Mas o carro esportivo, na maioria, é assim, né, velho? É, e tipo, porta-mada também. E não é um carro que tu vai, tipo, dirigir todo dia. Não é um carro que tu vai pra supermercado com ele, entendeu? Só na frente, né? Lá na frente. Mas tem atrás também ou não? Não, atrás é só o motor. Só o motor. Aí na frente tem um lugar pra colocar a bagagem. É tipo desse tamanho, assim, ó. É muito pequeno, velho. É muito pequeno, velho. É muito pequeno, velho. Caraca, tá chovendo demais, mano. Olha aí a mini moto aí dos Neagles. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar um pouco? Vai ter que esperar. Não tem como ir, na moral. Aí, dá uma olhada aqui por fora. Já sei, já sei. Já que tá chovendo e a gente vai ter que esperar um pouco aqui, eu vou soltar um take da Lamborghini e aí vocês ficam com o take aí rapidinho porque a gente vai ter que esperar a chuva passar sem condição, sem condição. Então, se liga no take da Lamborghini. Como que abre a porta? É assim, ó. Aperta. Calma, deixa eu ver se eu aprendi. Tá, a gente vai entrar por aí. A gente vai entrar por aí. Aperta. E puxa. Dá mó medo de quebrar. Dá mó medo de quebrar. Aí, fecha, mano. Fechou. Bora entrar, então. E você que fecha sozinho? Ou tem que ir? Fecha sozinho. Só pegar aqui a chave. Nóis. Aí, sobe. Muito pior, né, mano? Muito da hora esse carro, mano. Cara, é muito da hora. Meu Deus. O que eu gostei mais, mano, é porque eu pensei, quando você postou o vídeo antigamente, que a sua... Tipo assim, que você falava no Stories que tinha chegado, eu pensei que a cor ia ser roxa, mano. Porque uma vez eu postei no meu Insta que era uma roxa, não foi? Sim, eu pensei que era roxa. Na hora que eu vi laranja, nossa, eu babei demais, eu babei demais. Eu tenho da antiga coleção, ainda nova. Tranquilo, qual que você quer, Caio? Pô, tá, né? Fica. Ah, velho, eu vou pegar esse aqui. Pega esse aí, fechou, então. Beleza, então, mano. São os últimos dois, tá? A gente vem na Niggo House, sai, ó. Camisa, já vem? É, mas o que você achou do carrinho lá fora? Mano, aquilo é surreal, velho. O carro é surreal, mano. Não tem palavra. E a cor? Peraí, peraí, peraí. É um carro? É um carro? É uma da Rosponão, não. Não, não sei se eu acho que é um carro. Não, mano, é bizarro, velho. É outro nível, literalmente, velho. Aquele carro, o que você achou, Igor? Eu entrei ali dentro, eu achei que eu tava, tipo, dentro de um avião, de tanto botão que tinha ali. Já chegou a dirigir? Não, só entrou e deu uma roncadinha. Nossa, eu achei ali, cara. Nosso Deus. E qual foi a sensação de dirigir essa nave aí, mano? Mano, surreal. Você deu uma aceleradinha? Eu não, me caguei, porque lá na rua não tem a carteira americana. E você também, você não foi com a chave, velho? É, então, a gente ficou desesperado. Os caras levaram o Lamborghini sem a chave. Não, mas é normal, o carro, se ele desligasse, ia ser bom, ó. Mas... Se eles tivessem parado, já era? Não, não. Parar o carro é normal. Não, parado e desligado, assim? É, se desligar já era. Mas é isso aí, a gente veio aqui, ó. Eu e o Kayan, a gente veio na Nigel House 3.0 com a Lamborghini. E agora o pessoal tá tudo gravando lá com a Lambo, porque quem não quer gravar com esse carro? Que carro... Nossa, com um carro desse você zerou a vida, tá ligado? Mas é isso que eu falo. Corre atrás dos seus sonhos, busca, busca o que você quer, porque um dia você vai conseguir. O que você não pode deixar é que outras pessoas te coloquem pra baixo. Você tem que escolher suas amizades certas, porque elas ou vão te levar pro sucesso, vão te levar pra onde você quer chegar, ou elas vão destruir os seus sonhos. Ande com pessoas que querem ver você num lugar alto, ande com pessoas que querem que você tenha sucesso. Pra você ver, o Kayo, ele tem 20 anos, ele tem 20 anos e tem uma Lamborghini. Quando eu mostro coisas assim, por exemplo, o meu amigo que tem uma Lamborghini e tal, isso não é pra poder mostrar o que a gente tem, não é pra mostrar o que ele tem, e sim pra incentivar você a poder conquistar isso. pra mostrar que não é impossível, entendeu? É por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, pra mostrar pra você que não é impossível. Hoje, eu tô aqui na Nigel House e há dois anos atrás eu assistia eles no YouTube e agora eu tô aqui gravando com eles. Então, não desista dos seus sonhos, corre atrás deles, porque você com certeza vai atingir o topo. Mas é isso aí, se inscreve no canal pra você fazer parte do Team Franco e ativa as notificações pra você receber vídeo novo assim que for lançado e não perder vídeos como esse. E também me segue lá no meu Instagram, que é LorenzoFranco10, que eu tô postando vídeos no IGTV por lá e também tô postando bastante foto e stories. Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu tô aqui na Nigel House e que eu tô com a Lamborghini do Caio também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou! Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.